Música Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Música Nesta noite, eu quero convidar vocês a refletirem comigo a respeito de João Batista. Ele que foi enviado por Deus para preparar o caminho para Cristo. E no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 1, versículos 4 e versículos 7 e 8, Nós podemos ver a base da mensagem por ele anunciada. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Ele dizia ao povo, depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. E eu não mereço a honra de me abaixar e desamarar as coreias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Ao ouvirmos as palavras de João, nós vemos que as suas palavras não eram doces, mas eram palavras que desafiavam. Eram palavras duras, palavras claras e diretas, que chamavam as pessoas ao arrependimento. João, ele não se calava diante daquilo que estava erado, mas ele foi um instrumento de Deus, que com coragem e ousadia, chamava pessoas ao arrependimento e desafiava as pessoas a uma mudança de vida. Ao mesmo tempo, ele também apontava para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que veio a este mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que nos concede o perdão dos nossos pecados e nos dá a vida nova. Essas palavras de João, elas desafiam também a nós. Elas nos convidam a refletir a respeito das nossas vidas. Enxergar aquilo que está erado. E diante disso, também nos desafiam ao arrependimento, a mudança de vida. Nos desafiam ao olhar para Cristo. E ao mesmo tempo, também nos desafiam como pessoas cristãs e também como igreja. A não ficarmos de braços cruzados diante de tanta maldade e tanta injustiça que há neste mundo. Somos desafiados a sermos instrumentos de Deus, que chamam ao arrependimento, que chamam para a mudança de vida. Somos desafiados também a apontar para Cristo, a apontar para Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Convido para um momento de oração. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo exemplo que João Batista nos dá. Um exemplo que também nos desafia a estarmos dispostos para cumprir a tarefa que Tu nos dás. E nós te pedimos, ó Deus, que Tu nos capacites para sermos Teus instrumentos. Que Tu nos capacites para apontarmos para a Tua vontade. E também para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E que Ele te capacite para ser instrumento dEle, ali onde você está. Amém. Tenha uma noite abençoada. Amém. Amém.